E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, já chegou mais gente aqui em casa, tá ligado? O bagulho aqui em casa tá louco ultimamente. Chegaram duas meninas aqui na nossa casa de gravação. Isso mesmo, mano. Uma delas, eu acho que vocês já até conhecem, tá ligado? Mas a outra, vocês, eu acho que nem faz ideia de quem que é. Mas não tem problema, vocês vão conhecer aqui agora e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tá rolando aqui em casa. Porque, mano, as coisas aqui tá meio loucura, sabe? Tem gente pra um lado, gente pro outro. Mano, eu tô quase perdendo o controle da situação, bem falar a verdade pra vocês, mano. E, mano, quem que vocês acham aí que acabou de chegar? Mas já deixa nos comentários, mas eu vou mostrar aqui em três, três, dois, um, tá ligado? Chegamos! A Camis. E aí, Yasmin, chegaram, mano? A Camis. Prazer, gente. Hoje eu trouxe uma amiga, ó. Trouxe uma amiga. A Camis, a galera já conhece, né? Porque a Camis já veio aqui pra casa antes, já gravou aqui com a gente. E eu falei pra Camila vir pra cá porque a gente, mano, tá planejando aqui uma viagem, né, Camila? É, vem novidade por aí, hein? Tá planejando uma viagem e ela trouxe a Yasmin junto com ela. As duas são lá de São Paulo. Vamos perguntar pra Yasmin, né? Vamos perguntar o que vocês acharam da casa e tal, mas você já conhece. O que você achou, Yasmin? Top, adorei. Já tô gostando de todo mundo. Tô ansiosa pelos vídeos que a gente vai gravar. Muito legal. Curtiu? A casa se achou grande e tal? Grande, muito legal. Então, só temos agora um probleminha, né, Camis? Igual eu falei, as coisas aqui tá meio louca, tá meio mudado. A cara de assustado que ela fez. Os quartos, né, Camis? O negócio tá meio apertado aqui, né? Tá muito bom pra ser. Mas quanto mais, melhor, né? Então, o negócio aqui, tipo assim, porque galera, da última vez que a Camis veio, ela veio sozinha. E tipo assim, ficou eu, ela e o Eduardo aqui na casa, né? E a Camis, mano, tava num quarto ali, numa cama de casal, sozinha. Só que, mano, deu ruim pra Camis, velho. As meninas ali, ó, chegou, tá ligado? Chegou antes delas e, mano, roubaram o quarto que a Camila tava. Roubaram. E agora? Agora eu vou roubar o dedo do Eduardo. Eduardo, na verdade, você já roubou, né? Já roubaram o quarto do Eduardo, mano. Ô, Eduardo! O Eduardo vai dormir no sofá. Chega aí, Eduardo. Tão falando do você aqui, Eduardo. Eu roubaro. Tão falando do você. Eu roubaro, já sabe por quê? Roubaram o seu quarto. Vai lá ver o meu quarto como tá lá, Maikinho, que eu não sei o que tá acontecendo mais. O que que aconteceu lá? Dome não, Domardo. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver. É bom pra você lavar seu cabelo. Pelo menos ele esquece um shampoo, já tá bom. É, rapaz. É, moleque. Mano, roubaram o quarto do Eduardo. Sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco, porque o Eduardo vive deixando de dormir aqui, sabe? Então, bem feito. Ele fica sozinho, daí ele fica bravo. Bem feito. Agora sim, moleque. Vamos lá. Pra vocês verem, mano, o jeito que tá o quarto do Eduardo, tá ligado? Já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal, porque vai sair muito vídeo. Nos próximos dias a gente vai viajar. Eu vou falar disso aí pra vocês em um outro vídeo, sabe? E, mano, tem muita coisa louca chegando por aí. Tá notando alguma coisa diferente aí, Maik? O quê? Nada diferente? Nada. Nas motos? Nas motos. Vocês trollou as motos? Eu tenho um trato nelas, ó. O que? Eu queria uma trollagem dessa. Eu tô louco, Eduardo. Olha, elas lavaram as duas. Nossa. Ué, desse jeito eu vou ter que falar pra elas morarem aqui mesmo, mano. Ai, mano. Não vou deixar embora, não. Tá ligado? Lavou a moto. Tá arrumando tudo. Lavou as motos que tava aqui em carníquia. Até a Tudei. Até a Tudei. A Tudei. A Tudei. A Tudei é que mais precisava de um banho, meu. Aham. A Tudei não anda e tá limpa. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, né? Por que que tá limpa, mas não anda? Só pra deixar de enfeite mesmo. É, pra quebrar parada mesmo, né? Só quebra. Essa moto aí, o povo ama ela aqui no canal. Mas a gente tem só história triste com ela, porque ela vive quebrando. Entendeu? Olha lá, tá quebrada. Olha o escape dela ali, ó. Tá saindo os pedaços ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir definir ali, entender. Eu não entendo nada. Mas obrigado, gente. Obrigado. Se vocês quiserem lavar o outro carro lá também. A gente fez um vídeo. Entendeu? No meu canal lavando as motos. Fizeram um vídeo? Aí sim, mano. Aí, a parte boa. Elas gravam um vídeo e lavam a moto, mano. É. A Hort está suja? Hã? A Hort está suja? Eu já falei já. Amanhã. Traz aí, então. Outro vídeo. Lava rápido 021. Lava rápido 021. Agora, mano. Amanhã a gente vai lavar a moto dele. Oi? Amanhã a gente vai lavar a moto. Aêêêêêêêêêêêêê. Agora, o Eduardo, vamos lá mostrar o que era o seu quarto? Mano, eu vou tacar todos aqueles produtos lá dentro do seu quarto, porque o seu quarto é maior. Hã? Não. Vem aqui pra você ver como que está. Vem aqui pra você ver. Você está vendo, né? Ele está pistola com vocês aí. Que vocês raptaram o quarto dele, hein? Eu falei aqui. A Camis, a última vez que ela veio, ela ficou no quarto que você estava. Só que vocês chegaram primeiro, então ela perdeu. Perdeu, mano. Perdeu, mano. Mas, mano. Não tem problema, entendeu? O negócio aqui é tudo brincadeira. É tudo pra se divertir mesmo. Todos os quartos aqui da casa tem banheiro, tem chuveiro e tem banheira também. Então, mano, eu acho que aqui ninguém sai triste, tá ligado? Agora eu quero ver aqui e mostrar pra vocês o que foi que essas meninas aprontam lá no quarto, que é a do Eduardo, tá ligado? Mano, mulher vocês sabem, né, velho? Fala uma baguncinha, mano. Fala uma baguncinha. Tipo, homem que é bagunceiro, mas mulher, eu agora sabia que eu acho que mulher faz bagunceiro. Não, bagunça organizada. Não, bagunça organizada. Vamos ver. Vocês não entendem das coisas. Vamos ver, é hora da verdade, então. Vamos ver. Vamos lá, que é hora da verdade, filho. Hora da verdade. Quero só ver. Vamos ver. Aqui nesse quarto tá ficando a princesa Maria. Esse quarto aqui é a sala secreta, sala de edição, né, secreta, caramba. O vizinho. Será? Deixa de medo. Oi, oi. O telefone. Meu Deus do céu, viu? Tudo rosinha. Parece aquelas bancadas de sorteio de make. Não, aí tá. Olha o tom de vidro. Mas pra que? Pra que que eu sou tudo isso aí? Meu Deus do céu, mano. Você podia deixar a gente dar um prato em você, né? Maquia ele. Pode deixar uns creminhos, faciados. Maquia ele. Um dia de spa com você. Deve ser o vizinho, mano, pra estar fazendo desse jeito. Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. Meu Deus do céu. Oi, é o vizinho, mano. Sério? Você tá zoando, Pátria? Não tô nem falando nada. Você tá zoando? Eu tava batendo assim. Tá zoando? Não tô. Ah, larga a mão. O que que ele falou? Falou nada. Deu pra escutar só ele batendo, mano. Ah, mas como que você sabe, então, que ele? Mano, não vou nem perguntar. Deixa ele quietinho. Ah? Deixa ele quietinho. Deve ser não, pô. Deixa ele quietinho. O que será que é? Que estranho. Mas é o seguinte, né? Mano, olha o que tá virando aqui, velho. Ah, ficou lindo. Agora, pelo menos, tem lanche aqui no seu quarto, né, mano? É, só assim mesmo, né? O quarto ficou feliz, mano. Só assim. E você já explicou aí pra Yasmin como que é aqui em casa? Que o bagulho é louco, sabia, né? Então, ainda não expliquei. Primeira coisa aqui pra, tipo assim, pra se tornar um de nós, tem que pular do telhado na piscina. Ah? É, entendeu? E a segunda coisa, pagar o churrasco para os meus amigos. Isso. Entendeu? Você viu que as meninas já estavam lavando a moto, tá ligado? O bagulho é louco. Loucura. Mas pode ficar tranquila, tá? Que em 2021 você pula do telhado na piscina. Hoje não. Ai, eu falo. Mano, vou mostrar aqui pra Yasmin o resto da casa, tá ligado? Porque acho que ela não conhece muito bem. E a Camis vai me ajudar também, porque elas são amigas, elas vieram juntas. Foi muito tempo pra chegar até aqui de viagem? Ah, foi um pouquinho. Sério? Não, o que você achou? O motorista é uma corridinha. Ele acelerou pesado? É, então eu com um pouquinho de medo. Muito pesado ele acelerou? Mas vocês viram o dando top speed? Sim, sim. É verdade. Ele virava assim, como que é o nome daquele negócio aí? O que é isso aí? Drift? Drift? Eu tava querendo fazer isso, ó. Meu Deus do céu, essas meninas malucas, velho. O motorista tá fazendo? Só o banheiro. Chacoalhando? É que o negócio pra descer a escada é assim, ó. Não tem lá de integral, não, ó. É, ué. Ou então você pode pular daqui de cima, ó. Pula daqui, Eduardo. Aquela boneca do capiroto ali, Eduardo. Vocês viram? Não, você viu? Aquela luz do banheiro que fica piscando. É, então. É o Eduardo. Ó. Agora ele deixa essa boneca assombrada ali, ó. A boneca tá azarônia, tá sem olho. É. Mano, eu não entendo, velho. Quando você tá aqui, eu não posso aqui, você dorme sozinha. Olha só a visão que você tem, velho. Você abre a porta do seu quarto, você já vê o que você tem aqui. Eu viajo a bonecona, eu falo, sai louco. Você é louco, eu quero brincar aqui. Sai, eu quero brincar. É, se ela aparecer lá do quarto de noite sozinha, é normal. Essa boneca, eu diz o Eduardo que ela anda aí, mano. E eu já tô vendo ela ali parada, já tem dia, mano. Não mexer. Toda vez que o Mike acorda, você me fala pro meu, Eduardo, você mexeu na boneca? Eu falo, não. Toda vez ela tá numa posição diferente. Não, na verdade, ela tá no armário ali, mano. Agora só se ela mexe algum órgão dela, braço, coisa. Não sei, mano. Ela não sei que eu vou botar medo de ser. Ah, mano. Não, mas não tem problema. A Luiz, a Luiz, a Luiz, ele pisca, tá? Ele encontrou essa boneca lá no sótão e a gente descobriu porque a Luiz não parava de piscar, sabe? Pois é. Tchau, gente. Provavelmente pode ser, sabe? Essa foi a minha participação no canal. Não, calma aí. Você nem pulou do telhado na piscina ainda. Oxe. Bom, vamos lá embaixo lá pra vocês verem. Vamos lá, vamos lá. Pra vocês verem ou não, né? A Luiz, a Luiz vai conhecer aqui agora. Mano, tá chegando mais gente aí também, tá ligado? Tá loucura, mano. Doideira mesmo. Ó, o negócio aqui é o seguinte. Aqui no fundão, vocês viram lá que tem a câmera elástica e tem o escorregador. Quem conseguir descer o escorregador de pé, ganha mil reais. Mas aí, ela que é a novata daqui, eu acho que ela devia escorregar ali. E quem descer agora nesse vídeo aqui. Eu também acho, viu? Nesse momento, a gente apaga o nosso almoço, hein? Milão, se descer de pé, mas não pode cair. Não pode cair? Não. Ih, minha nossa. Aceitou o desafio? Tá aí, galera. Vamos ver se ela vai cumprir o desafio. Vou até gravar um vídeo disso. Deixa aí nos comentários, vocês querem ver esse vídeo aqui no canal. Aqui, ó, tem as Minimoto. Se você for piloto aí e quiser dar um acelero, Minimoto tá na mão. Já andou de Minimoto antes ou não? Não, é bom que é bem... Liga aí, Eduardo, pra ela ver como que é o negócio. Essa daqui é a mais brava, só o cano. Só o cano? Vai, Eduardo, mostra pra ela. Tá barulhento mesmo, hein, mano? Não, tá um barulhão mesmo. Tô louco. Acelera! Acelera, menina doida. Ih! Acho que eu quebrei. É só acelerar forte aí que o negócio funciona. Acelera e chama no grau. Vai cair na água. Mano, elas chegaram. Vamos passar os dias aqui, igual eu falei. E os próximos dias tem muita coisa nova pra vir. A gente vai viajar, mano. Então vocês vão ficar ligados aí no que a gente vai estar aprontando. E eu ainda não vou revelar pra onde a gente tá indo. Fica aí a critério de vocês. Chutem aqui pra mim nos comentários. E bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Então fica ligado aqui no canal. E aí, o que você achou? Gostei, gostei da minha moto. Vai ser legal os próximos dias, será? Acho que sim. Vai ser por emoção. Relaxa. Você acha, Camila, que ela vai curtir as aventuras? Com certeza, né? E bom, rapaziada. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!